Eeeeeeeeee Pá, mas é que eu falei aqui no currently vídeo no clube Eu não sei que o primeiro vídeo Foi diferente E hoje eu vou deixar o vídeo em seu jogo que eu vou gravar Brawl Stars Eu penso que eu não vou deixar uma série aqui Brajetronica Então eu vou mostrar aqui Aqui o meu vídeo O meu braço é um braço, burro de assoalprima, o coitinho, a anita e a chá, meu braço é o preferido, que tem um álbum. Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Um berga Modelo Tá bem, me sai. Galera, eu sempre traio os olhos e nunca falo mesmo. Agora, eu sempre traio os olhos e nunca falo mesmo. Agora, eu sempre traio os olhos e nunca falo mesmo. Não, eu sempre traio os olhos e nunca falo mesmo. Eu ia fugir desse dor Eu ia um pouquinho pra cá Deixa aí nos comentários O que vocês querem fez com meus vídeos? O que vocês querem o vídeo? Já vem aqui com a descrição. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.